A CIDADE NO BRASIL Olhei na solidão, solidão que é maior do que este pequeno quadrante Não vivo, vegeto, por falta da liberdade Mas minha natureza é livre A cada imersão me sinto com forças para continuar Mesmo sabendo que tenho pouco tempo de vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL